Lá lá, 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 lá lá lá, lá lá. Quando a gente ama, qualquer coisa serve para emelhã. unfortunate, da mulher amada, tem muito valor. Aquele restinho do perfume dela que pingou no frasco De repente eu dei não mostrando que o quarto Já foi um cenário de grande amor E hoje o que eu encontrei me deixou mais triste Um pedacinho dela que existe Um fio de cabelo no meu paletó Lembrei de tudo entre nós, do amor bebido Aquele fio de cabelo comprido Despreendido a água em nosso Senhor A gente ama e dorme junto com a mulher amada Mas à toa é um bom motivo pra gente chorar Apagam-se as luzes ao chegar a hora de ir para a cama A gente começa a esperar por quem ama Dá a impressão que ela vem acidenta E hoje o que eu encontrei me deixou mais triste Um pedacinho dela que existe Um fio de cabelo no meu paletó Lembrei de tudo entre nós o amor bebido Aquele fio de cabelo comprido Esprime grudado em nosso som Aquele fio de cabelo no meu paletó Obrigado.